E o Ministério do Desenvolvimento Agrário iniciou o processo para a realização da primeira chamada pública para prestar assistência técnica rural a agricultores familiares em situação de extrema pobreza. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Pela chamada pública vão ser contratados 1.340 técnicos de nível médio e superior. Eles vão atender 93.400 famílias em que cada pessoa vive com menos de 70 reais por mês. A assistência técnica vai ser em 417 municípios em todos os estados do Nordeste. E quem conversa com a gente sobre este assunto é o secretário nacional de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Boa noite, Laudemir. Bem, as famílias que vão participar, como é que vai ser essa assistência técnica? Boa noite. As famílias que vão participar do Plano Brasil Sem Miséria, elas serão atendidas pela assistência técnica, por essas entidades que nós vamos contratar e junto com uma equipe de técnicos, essas famílias, elas montam um plano de estruturação produtiva. Para esse plano, as famílias recebem até 2.400 reais para estruturar a sua produção e para a partir daí produzir, gerar mais renda e superar a condição de extrema pobreza. Obrigado.